Saúde, deixa eu atualizar rapidinho pra você o nosso boletim Covid, foi emitido, né, ontem no final da tarde, então ontem foram registrados 251 novos casos da doença aqui na Paraíba, além de 10 novas mortes, nesse momento, né, a nossa taxa de ocupação dos leitos de UTI em todo o estado é de 19%, aqui na Grande João Pessoa esse número cai mais um pouquinho, está em 17%, mas a gente tem aí um número altíssimo, né, 9.108 paraibanos que já perderam a vida por conta de um vírus, que é esse vírus aí que você sabe que tem parado a nossa vida nesse tempo todo, então por favor, a gente reforça os números e reforça o pedido pra você não descuidar, tá bom?